Pessoal, vamos falar da nova carteira de motorista no Brasil, hein? Vai mudar a carteira de motorista no Brasil, olha que coisa. Essa notícia foi sugerida por Visite Taubaté e Ganhe Multas no Radar. Obrigado a quem sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, e não vai mudar qualquer coisa não, tá? Ela vai mudar fisicamente, vai ter um estilo diferente um pouquinho, mas principalmente o que vai mudar nela vão ser as categorias, tá? Hoje você sabe, aqui no Brasil a gente tem algumas categorias que todo mundo já conhece, A, B, C, D e E. Carteira do tipo A é para dirigir motos. Carteira do tipo B, que é a mais comum, é para dirigir carro de passeio. C é para dirigir caminhões e veículos de carga e coisa e tal, mas veículos de carga até um limite e que não pode dirigir reboque, não pode dirigir aquele caminhão articulado. Categoria D é para ônibus de passageiro, para transporte de passageiros, né? Então ônibus, vans, esse tipo de coisa. E categoria E, que é a maior delas, é para quem vai dirigir caminhão muito grande, aqueles caminhões articulados, reboques e um monte de coisa a mais, né? Enfim, isso é a categoria brasileira atual. Só que existe uma categoria internacional de carteira, que é adotada por um grande número de países aí fora. Não por todos os países, tá? Mas por um grande número de países aí fora, que é basicamente a mesma coisa, mas tem umas categorias diferentes. Por exemplo, não tem categoria E. O que tem é a categoria CE ou C1E. Lembra, C é a categoria para caminhões, né? Então a categoria E, na verdade, é uma evolução da categoria C, né? E, então, essa categoria chama-se CE ou C1E, que é a categoria para grandes caminhões, né? Então tem essa equivalência entre algumas categorias, mas tem algumas coisas diferentes, né? Por exemplo, tem categoria B1 e C1, por exemplo, que é com relação... E no caso das motos, tem a categoria A1, que é com relação ao tamanho do carro, o tamanho do veículo. Então, por exemplo, categoria B você pode dirigir hoje qualquer carro de passeio, não importa o tamanho dele. Haveria uma categoria B1, que seria para dirigir carros grandes, caminhonetes, carros de passeio de tamanho maior, né? De fato, você fazer baliza numa caminhonete é um pouco mais complicado do que você fazer baliza num Fiat Uno, né? Mas, hoje em dia, essa categoria é a mesma coisa. E também é uma besteira esse negócio, porque é uma questão de aprendizado, né? E, da mesma forma, a moto, você dirigir uma moto pequena, categoria A, A1 é para dirigir uma moto muito grande, coisa tal, uma moto maior, né? Enfim, vão fazer isso para... A ideia é justamente fazer isso para compatibilizar a carteira brasileira com o padrão internacional, de forma que, quando você for em outros países, isso seja uma ligação mais direta, não dê problema na hora de definir que tipo de veículo você pode dirigir lá fora, né? Então, isso aqui não está definido ainda como é que vai ser se você tem a B hoje. Você já vai ter a B1 depois? Deveria ter, né? Porque hoje a B é uma só, né? Mas o fato é... É bem possível que políticos inventem de você ter que fazer mais um teste, né? Lógico, né? Dinheiro para eles, né? Então, no final das contas, essa burocracia toda aqui vai servir, no final das contas, para a mesma coisa que você imagina que ela serviria. Para dar dinheiro para o Estado. É para isso que serve o Estado. O Estado só serve para roubar dinheiro de você, mas para mais nada. Aí você pode falar assim, caramba, mas então você acha que as pessoas deveriam dirigir sem carteira? Que absurdo. É, eu acho que as pessoas deveriam dirigir sem carteira, sim. Eu acho que é um absurdo exigir certificação para qualquer coisa. É lógico, o que eu imagino no futuro é que os donos das ruas privadas possam exigir algum tipo de certificação. Nunca uma certificação unificada, única e coisa e tal. Vai ter empresa que vai certificar você conforme for de você dirigir bem ou mal. Vai te dar um certificado lá se você é um bom motorista ou um mau motorista. Exigir carteira é um absurdo. Durante anos se dirigiu no mundo todo sem carteira. Ah, mas os acidentes aumentaram, diminuíram? Não, os acidentes aumentaram depois que colocaram a carteira. Você perguntar para eles, não falaram assim, aumentaram porque aumentou o número de carros desde então. É, mas no final das contas, como é que você sabe? Na prática, não faz diferença, sim. A pessoa que tira carteira hoje em dia, você acha que a pessoa sabe dirigir? Sabe nada, ela aprende a dirigir justamente com o tempo que ela vai pegando o carro e vai dirigindo. Ela ter carteira ou não ter carteira faz muito pouca diferença no final das contas. Todos nós, quando aprendemos a guiar, somos inicialmente um risco para a sociedade. A verdade é essa. Não existe nenhuma pessoa que pegue o carro e do nada saia guiando perfeitamente, sem fazer nada errado, sem deixar morrer o carro, sem ficar com medo de subir rampinha, esse tipo de coisa. Não tem essa. Todo mundo passa por isso. A verdade é, você passa por isso e você aprende a dirigir como? Na autoescola? Não. Na autoescola você aprende a fazer a prova do DETRAN. É só um grande esquemão para tirar dinheiro para você poder ter aquela carteirinha. Aí, depois que você tem a carteirinha, aí você vai aprender a dirigir, que aí você vai começar a andar na rua e vai acostumar com isso daí. Carteira é inútil. Carteira não faz nenhuma diferença. Ah, mas tem gente que dirige... É, tem gente com carteira que dirige muito mal também. Tem gente que dirige muito mal. Ponto final. Não interessa se tem carteira ou não. Vai sempre ter, vai sempre ter isso. O fato é, carteira é apenas uma forma do governo ganhar dinheiro em cima de você. Mais nada. Não tem nenhuma outra função essa baboseira toda de carteira de dirigir. Ah, mas... Aquele negócio que eu falo. Ah, mas o dono da rua pode exigir algum tipo de certificação. Pode, é verdade. Na sociedade libertária, a ideia é que justamente existe propriedade de tudo justamente porque, desta forma, você tem competição. Então, se você tem uma avenida ou uma rua que exige uma certificação para você guiar e você não tem aquela certificação, você pode usar uma outra rua, um caminho alternativo, que não exija tal certificação. Excelente. Ponto. Resolvido o problema. No final das contas, a tendência é que as empresas usem uma certificação razoável. Nem zero certificação. Pode usar zero certificação. Na minha visão, pode usar sem problema. Mas uma certificação razoável que não espante fregueses da sua rodovia, mas, ao mesmo tempo, tranquilize as outras pessoas de que aquilo ali é seguro. O fato é, isso aqui é só mais um daqueles golpinhos do governo de querer dizer que resolve um problema que ele não tem como resolver e, com isso, ganhar dinheiro da população supostamente resolvendo um problema que ele não resolve. Não muda nada. O fato das pessoas terem carteiras hoje em dia só dá dinheiro para o governo em multa. Só isso. Não tem mais nenhuma função a carteira. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.